Música De volta com o programa Opinião O recadastramento biométrico O que tem mudado nos três grandes colégios eleitorais do Estado? Podemos não ter segundo turno? Será que é isso mesmo? Conta isso pra gente aí, Edvaldo Bom dia, Rosimael 24 municípios no Estado de Pernambuco estão passando pelo recadastramento biométrico São cerca de 1 milhão e 200 mil eleitores que têm que se recadastrarem Só que até agora a procura está muito pouca Tem município que não chega sequer a 50% do eleitorado nesta revisão biométrica Mais de 710 mil eleitores ainda precisam se recadastrar Três dos grandes colégios eleitorais de Pernambuco principais Como Olinda, Paulista e Petrolina Podem não ter segundo turno Porque os eleitores ainda não passaram pela revisão da biometria O prazo vai até 31 de março Começou em novembro de 2014 Ao todo em Pernambuco são 73 municípios que estão aptos no sistema de biometria Para as eleições municipais deste ano Rosimael É uma situação complicada, né? Três grandes colégios eleitorais e pode ficar sem ter o segundo turno É, a classe política hoje sofre um desgaste muito grande no Brasil inteiro Os fatos dos últimos tempos, né? Dão à classe política um status muito ruim Isso tem feito o cidadão, a cidadã perder o interesse Mas eu acredito que o país é maior, o Brasil é maior do que esses momentos A gente vive um momento também de transição nesse processo político Eu acho que o cidadão tem que pensar e fazer esse gesto Fazer a biometria E no dia da eleição A gente precisa tentar Nossa democracia é muito recente Nós estamos ainda na sétima eleição Passamos agora pela sétima eleição Desse processo democrático mais recente É muito novo ainda E precisamos ainda amadurecer muito Mas eu acredito que o cidadão e a cidadã devam ir até a biometria Fazer a sua biometria E no dia da eleição Poder comparecer e escolher Hoje a gente tem transparência em todo lugar E se o cidadão pesquisar um pouquinho Ele vai ver a vida do candidato, da sua candidata Vai poder escolher com mais facilidade Na sua opinião, Antônio Isso traz um perigo muito grande Essa omissão do eleitor naturalmente Como o Lino falou Com esses descasos que tem acontecido no país Traz o perigo da mal escolha O perigo da mal escolha O cidadão tem que fazer, cumprir o seu papel de cidadania E ir se cadastrar Acreditar que pode escolher uma pessoa Que possa lhe representar Mas não pode se omitir de maneira alguma Porque o país só anda, o país só escolhe O país só vence as crises Só vence tudo isso se o cidadão fizer a sua parte Quer dizer, deixar de ir porque está revoltado Não por causa de uma coisa que está acontecendo Que eu não concordo Uma operação está mostrando isso Não, não pode O cidadão tem que fazer a sua parte Cada vez que o cidadão se omite E grita que não quer mais votar Que não aceita Ele está contribuindo para que as péssimas escolhas Aconteçam sucessivamente a cada eleição Se a moeda brasileira fosse o dólar Os motoristas recifenses iriam pagar Um dólar por um litro de gasolina Mas quanto será que o dólar está valendo em reais atualmente? Vamos conferir agora na reportagem de Wagner Alex O que uma nota de um dólar e um litro de gasolina tem em comum? Estão valendo a mesma coisa? Essa semana a cotação do dólar fechou em R$ 3,95 Enquanto no Recife, postos começaram a cobrar R$ 3,99 pelo combustível Pegando assim aquelas pessoas que precisavam abastecer de surpresa Para mim eu achei um absurdo Porque não existe um aumento desse Absurdo, né? Caro demais Eu achei um absurdo A gasolina aumenta quase R$ 4 Achei um absurdo Porque a gente já paga o TV Essas coisas muito caras Um absurdo, né? A gente trabalhador Soando demais para ganhar o nosso dinheiro de cada dia E os impostos aumentando Quando aumentam os impostos aumenta também o combustível Rapaz, eu achei um absurdo Eu achei muito Porque no Paraguai, o que o Brasil exporta para lá Lá é mais barato do que aqui O aumento é um absurdo, né? Um absurdo, assim, bem pesado para a gente, né? Bem, fica difícil para nós consumidores administrar, né? Tendo em vista que tudo depende desse líquido Para poder as mercadorias chegarem ao nosso lá, né? Porque combustível vai para os produtos de mercearia, mercado, feira Então tudo é repassado para o consumidor E o nosso salário realmente não acompanha essa demanda de aumento Ah, os combustíveis nós esperávamos já um aumento Já oito anos sem aumentar A hora que aumentou, aumentou demais, né? Aí está sendo abusivo O aumento não foi bem visto por nenhum dos pernambucanos Você percebeu aí É contigo, Rosimael E aí, Antônio? Na sua opinião, está bom aí no carro? É uma coisa impressionante, né? Tudo recai sobre o consumidor Tudo recai sobre nós Você mostrou essa matéria, é muito interessante Cidade de Limoeiro, 3,47 Todos os postos na cidade de Limoeiro, 3,47 Você vai aqui em Gravatá, você encontra a 3,52 Vai a Paraíba, você encontra na Paraíba a 3,61 Quer dizer, é aquela coisa que você não consegue entender Mas eu digo sempre o seguinte Nós vamos ter que nos acostumar a pagar pelos outros Pelos erros que sempre são cometidos Pelas políticas econômicas que aconteceram recentemente Porque o Brasil vinha engrenado no crescimento E de repente, houve esse desmando todo Esses desajustes todos na economia E hoje, se comparando ao dólar Como a matéria que você mostrou aí agora É uma coisa absurda Lindo, como é que tem sido esse peso aí no seu bolso? É, eu acho a questão do combustível algo mais profundo, né? A gente vive uma crise mundial Que é o aumento, o excesso de oferta de petróleo, né? Mas é no consumidor final Como disse a ouvinte ali no final, a telespectadora, né? Incide sobre tudo, né? Petróleo, um barril de petróleo há 3 anos atrás custava 140 dólares Chegou a 26 dólares, né? Agora reagiu para 35, 40 Eu acho que tem uma disputa global Onde o petróleo influencia nas economias do mundo todo E o Brasil sofre Agora também que tem o pré-sal, né? Descobriu essa grande jazida de petróleo Isso também afeta a questão geopolítica Eu acho que nós estamos dentro desse jogo global Mas que o consumidor menor não acompanha E não está muito interessado nessa discussão Ele sofre realmente no cotidiano Na incidência dos preços Do combustível sobre os preços Todos nós sofremos com isso aí, com certeza Então é isso, pessoal Estamos concluindo mais um programa Uma opinião E eu quero agradecer aqui aos meus convidados Pela oportunidade, né? De poder contar com a participação de vocês Sintam-se desde já Sempre convidados para estarem aqui Em outras oportunidades Para saber o que está acontecendo Você pode ver naquele outro jornal Mas para formar a sua opinião E aprender Você vê aqui com a gente Um bom dia para você E até amanhã Se Deus nos permitir Música Legenda Adriana Zanotto